Agora é hora das mensagens 991 11 14 43 Pegue o seu celular, mande a sua mensagem Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho pra dona Nedir Que está assistindo o Balanço Geral Dona Nedir, o seu Antônio, a dona Gilzane, o pastor Almir Do São Cristóvão, ali da região da Fraternidade Um abraço pra vocês, dona Nedir Obrigado pela audiência, viu? 991 11 14 43 Mande a sua mensagem, qual cidade, qual bairro, seu nome Que eu vou ler aqui no telão Boa tarde, Saulo, me chamo Cirlei E moro no estado do Mato Grosso Estou passeando em Governador Valadares E eu amo o Balanço Geral É o que disse a dona Cirlei Obrigado pela audiência Ela que é do Mato Grosso e está passeando em Governador Valadares Ela provavelmente assiste o Balanço Geral do estado do Mato Grosso E está assistindo o Balanço Geral aqui da TV Leste Obrigado, dona Cirlei, um abraço pra senhora Obrigado pela audiência Próxima Olá Saulo, boa tarde Essa daí é a minha filha Kíssila Que vai fazer aniversário amanhã O Balanço Geral é maravilhoso É excelente Saulo, o que eu tenho para dizer para minha filha É que ela é muito linda E muito especial A dona Ana Cristina termina dizendo Eu amo a Kíssila Obrigado, dona Ana Cristina Obrigado pela audiência Amanhã, Kíssila, é o seu aniversário Parabéns Parabéns de toda a equipe do Balanço Geral Feliz aniversário Que essa data, dia 16 de março Amanhã se repita por muitos e muitos anos Obrigado pela audiência Obrigado pela audiência Sua, dona Ana Cristina E também feliz aniversário para a sua filha Kíssila Próxima Boa tarde, Saulo Estou sempre ligado na TV Leste Robson do Castanheira Olha o Robson assistindo o Balanço Geral Obrigado, querido Do bairro Castanheira Aqui em Governador Valadares Robson, obrigado pela audiência Próxima Boa tarde, Saulo Vocês são nota mil Sou Daniel de Teoflotone Mando um abraço para minha esposa A Nalva Um abraço para o Daniel de Teoflotone E a esposa dele, dona Nalva Que está assistindo o Balanço Geral Da maior cidade Do Vale do Mucuri Próxima Olá, Saulo Boa tarde, meu nome é Nalana Estou ligadinha no Balanço Geral Estou ansiosa para ver o Henrique Ventura Cantando Amor da Cidade Saulo, manda um abraço para minha cidade São José da Safira Nalana Dávila Um abraço para Nalana E um abraço para todos os moradores De São José da Safira Aqui no Vale do Rio Doce Obrigado pela audiência Próxima Boa tarde, Saulo Manda um abraço para o Moisés Do bairro Jardim P E um abraço para a Soninha de Pontal Moisés Gonçalves Pedido feito Pedido atendido Moisés do bairro Jardim P Um abraço para você E a dona Soninha do distrito de Pontal Em Governador Valadares Um abraço para você também Pedido de Moisés Gonçalves Próxima Boa tarde, Saulo Sou Daniel Fernando De São João Evangelista Estou ligadinho Todos os dias Obrigado, Daniel São João Evangelista Ali pertinho de Goiães José Raidã E outras cidades da região Todo mundo assistindo O Balanço Geral Obrigado, Daniel Próxima Olá, Saulo Aqui é a Elaine Do bairro Turmalina Estou ligada no BG Já, já vamos ver um fenômeno Da música sertaneja Henrique Ventura Cantando Amor da Cidade Uma música maravilhosa Que está nos contagiando Elaine Rodrigues Do bairro Turmalina Assistindo o Balanço Geral Daqui a pouco tem mais mensagens Dilipe Viz Do bairro Pour